Vai, 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 vai Bota, bota, machuca Vai, bota, machuca Bota, bota, machuca Vai, machuca Hoje eu tô nele, pai E é pau nessas nifetas Hoje eu tô nele, pai E é pau nessas nifetas Vai, 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 vai E tá jogando a buceta Esse é o canal Sol Bailão Que tá jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e jogando a buceta Bota, 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 então vai Bota, machuca, machuca, então vai Bota, machuca, machuca, então vai Bota, machuca, 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 sem parar Eu já parou de maconha e ela louca de MD Eu já parou de maconha e ela louca de MD Passamos na xereca e me chamamos pra fuder Passamos na xereca e me chamamos pra fuder Passamos na xereca e me chamamos pra fuder E aí DJ Sorriso 22, tá ligado né? Vai, 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 vai Bota, bota, machuca, vai Bota, machuca, bota, bota, machuca, machuca, sem parar Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nem feta Hoje eu tô nem lipa e é pau nessas nem feta Que tá chacoalhando a lata e tá jogando a buceta Que tá chacoalhando a lata e jogando a buceta Bota, 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 então vai Bota, 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 bota E oi DJ Sorriso 22, tá ligado né pô?